Fala aí, galerinha do YouTube, tudo com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, deixa eu só abrir aqui, que eu não sei porque desse selecionou. Estamos aqui na próxima cidade, eu já venci aí a Bianca, tá? Acabei não filmando pra vocês. Foi uma vitória meio que sofrida, eu tava tentando vencer ela, sem ter que upar muito mais do que a gente já tinha upado. E aqui agora é o seguinte, a gente tem que estar no ginásio, né? Pra que ele não tá aqui. Talvez esteja na escola de treinadores, vamos lá falar com ele, a escola de treinadores é justamente aqui. Vamos ver onde é que tá o nosso querido amigo, temos que falar aqui com o Sherin, que não tem nada a ver com o líder de ginásio, né? Mas, vambora. E vambora, vamos fazer nossa primeira batalha contra o Sherin, eu acabei capturando um Purlion. Deixa eu só fechar a janela, rapidão. Então, como eu tava falando, eu acabei capturando um Purlion pra justamente a gente ter algum outro Pokémon, por causa do Pampur lá, que a gente tava tendo problemas, da Bianca, né? Mas, ele nem foi tão útil, né? Ele foi só pra tirar um pouquinho de vida do Pampur, que foi o suficiente pra gente usar dois Tackles e aí sim derrotar ele com mais facilidade, né? Então, vambora. Aqui o Sherin acho que vai ser de boa, porque o Sherin tem Pokémon... Ah, o Sherin tem Pokémon que tem vantagem em cima da gente, né? Então, é um problema pro Legend, justamente essa parte do... Do... Da desvantagem, né? Eu vendi o Shawwatch, que eu vou trocar pra Purlion, perfeito. Excelente. Ó, o Purlion tá level 7, cara, eu quase não upei ele. Pra não falar que eu não upei ele. Beleza, deixa ele bater uns golpezinhos ali. Tipo, ele vai cair logo, mas pelo menos ele tira um pouquinho de vida do Shawwatch, às vezes é o suficiente pra gente acertar um One Hit Kill nele, né? Com algum golpe. Aqui, beleza. E eu mudei a tela, deixei aquela outra tela menorzinha, e essa tela bem maior, eu acho que ficou bem melhor essa parte assim, hein? O que vocês acham? Vou esperar o comentário de vocês. Nem vi sobre a questão do comentário do outro vídeo ainda, se teve alguém falando que ficou legal, tava legal, Tava estranho, mas acho que assim vai ficar bem melhor já. Beleza, peraí, agora aqui é a parte que é importante, hein? Bag, a gente vem aqui agora em restaurar. Aqui, vamos usar uma poção, né? Traz o Legend de volta, né? Ele vem com o Adder Pulse, beleza. A gente vem de Tackle. Não cai, não cai, não cai, não cai. Ah, caímos, velho. Isso que é o ruim, cara. A gente tá sem nenhum outro Pokémon. E aí, tipo, eu não quero ficar ainda grindando, velho. Eu quero só dar uma acelerada pra gente fazer esse primeiro ginásio logo. Mas tá difícil, né? Deixa eu ver se aqui nessa parte da grama aqui tem alguma coisa que possa ser útil pra gente, né? Que tem batalha. Ah, beleza, tem batalha aqui. Essa batalha aqui pode fazer a gente jumpar de level mais rápido, o que pode ser extremamente útil, né? Só que eu devia ter botado o Pearl Lion com o primeiro Pokémon, né? Beleza, eu click Attack. Aí, ó. Deixa eu botar... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou botar o Pearl Lion pro primeiro. Ó, vamos trocar aqui, ó. Põe o Pearl Lion. E aí, o Pearl Lion, ele entra, ele vê o Pokémon adversário. Se ele não cair, né? E aí, a gente vem aqui agora em Pokémon e seleciona aqui o Legend, né? E traz o Legend pro campo de batalha. E aí, o Legend vindo pro campo de batalha, permite com que, por exemplo, a gente vem com o Teco aqui e se derrubar o Azuril, o Pearl Lion ganha um XPzinho, né? Pelo menos assim a gente derruba o Pearl Lion de forma mais fácil, né? Pelo menos mais rápido. Bora, derruba esse Azuril. Nossa, o Azuril não cai, velho? Ah, o Aqua Ring. Pode ser um problema. Beleza, não foi tanto. Ok, ó. Aí, o Legend e o Pearl Lion ganham um XP, velho. Agora, vamos trocar de Pokémon. A gente pega e vem com o Pearl Lion de novo. Aí, ele vem de Starling. Aí, a gente vem aqui agora de Pokémon e vem pro Legend de novo. E aí, aqui o Legend vem de Flame Charge e já derruba esse Starling, né? Aí, ó. One Hit Kill, boa. Olha, o Pearl Lion já tá nível 8, velho. Muito bom. Skit, vamos trocar de Pokémon. Vem o Pearl Lion. E assim, ele vai ganhando um XPzinho pra ficar um pouquinho mais forte, pelo menos, né? Pelo menos um pouco mais forte. Aqui vem o Legend de novo. Tiro o Pearl Lion, entrou o Legend. Vamos lá. Ah, Fid Teco. Ah, droga. Usou a Tract. Ah, esse é um problema. Flame Charge. E deu boa. Boa, Skit. Quer dizer, já era. Muito bom que caiu, né? Beleza. Ok. Aqui a gente tem mais algumas batalhas que eu quero aproveitar e ir fazendo essas batalhas. Porque, cara, a gente ganha um XP brabo aqui, né? Nossa Senhora. Que poder ter derrubado pra... Pra vir logo com o Pearl Lion pra ele ganhar um XPzinho brabo, né? E tá lá. Beleza. Tá, tá. Derrubado. Aí, ó. Aqui sim, velho. Aqui a gente ganhou panseide, velho. Que eu precisava. Boa, cara. A gente ganhou panseide que eu precisava. Isso que eu não... Vai ajudar muito, cara. A gente pra poder... Fazer a... Batalha contra o Shereen, né? Por mais que, tipo... É uma coisa mínima, né? É um Pokémon a mais. Mas, pô. Vai dar uma diferença do caramba aqui. Deixa eu já aproveitar aqui. E pegar aqui. E recuperar o nosso Pokémon. E já vamos lá enfrentar o Shereen, né? Cara, eu acho que agora a gente dá conta de vencer ele. Acho que agora vai dar boa. Com certeza eu não vou com panseide até o final, né? Não vou com panseide até o final. Beleza. E vambora. A gente tá dando um save state antes, né? Só pra garantir a vitória contra o Shereen, né? Mas tá tranquilo. Ó, aqui vem o Star. Caralho, aqui é de boa, velho. Aqui é só pegar o Legend, ó. Aqui, ó. Flame Charge e já era, velho. É o One Hit Kill. Aí, ó. Ah, boa. Aí ele vai vir agora de Oshawatt, né? Isso. Vamos trocar de Pokémon. A gente vem aqui com o Panseide. Que tá nível 10. Só que ele não vai ter nenhum golpe de grama, eu acho, né? Mas, pelo menos, ele não toma... Ah, não. Ele tem, ó. Vai no wipe. Só que não vai ser tão útil assim, né? Vai no wipe. Ah, não. Foi útil, pô. Pô, ajudou bastante, velho. Ah, só que aí ele vem com um golpe de gelo daí. É de sacanagem, né? Vem o Poor Lion. Vamos de Fenty Attack, né? Será que tá boa? Ah, deu boa. Vamos lá. De novo, Water Pulse. Só não derruba. Aí, beleza. Fenty Attack. Aí, boa. Ah, usou poção. Miserável. Fenty Attack. Aí vai dar mais um golpe aqui forte. Usou o Water Pulse. Ah, droga. Derrubou o Poor Lion. Vamos lá. Agora... Agora, na verdade, é só o Legend, né? Vamos lá, Legend. Tem que derrubar esse cara aí e o outro dele, né? Vamos aqui de Tackle. Usou o Detect pra se proteger. Beleza. Usa aqui mais um Tackle. Ok. Ui, foi quase. Usou Ice Wind. Não vai ser tão efetivo. Beleza. Boa. Vamos lá. Tackle. Ah, usou mais uma poção. Só pra ter vantagem de poder me derrubar. Ah, de novo o Detect? Caraca, Shelen. Deixa eu te vencer. Ah, o Water Pulse. Não foi tão forte. Beleza. A gente pegou o level 17. É vídeo de Panseer. Beleza. Será que o Flame Charge aqui já ajuda? Não vai ser tão útil, né? Mas é Stab. Ah, deu boa. E... Boa. Ah, botou o Yalm. Tá, tem que derrubar ele agora, hein? Não usa Potion que eu te venço. Aí, deu boa. Boa. Vencemos o Sheren, velho. Perfeito. E aí, o Legend de Devil pode level agora, né? Deixa eu ver. Exatamente. Deixa ele evoluir. Bora. Pig Knight, velho. Boa. Ah, Pig Knightzão, velho. Ele quer aprender Magnitude, velho. Que é um golpe interessante, hein? Tira esse Other Slouch aí. Beleza. Caraca, velho. Aprendeu Magnitude, velho. E ganhamos o Cut também. Perfeito. Deixa eu ver que o carinha saiu. Não, o líder tá ali já. Deixa eu só vir aqui, curar a galera. E vamos pra enfrentar o líder já logo, né? Porque eu já quero enfrentar o Scylan. A gente vence ele o quanto antes e a gente ir pro nosso segundo ginásio já logo, né? Vamos lá, Scylan. Acho que vai ser um ginásio tipo água, né? Temos uma Fresh Water. Beleza. Aqui agora eu acho que é a água que tem que selecionar. Aí, beleza. É sempre o que tem vantagem, né? É batalha? Ah, é batalha. Tem batalha antes. Droga. Achei que era só ir direto. Vamos ver. Scylac. Péssimo. Se bem que... É, péssimo, né? Mas às vezes vai que um Magnitude não vai ser tão útil, né? Magnitude 4. Nossa, não dá nada de dano. Beleza. Copa de gelo. Tackle. Ih, boa. Mother Pulse. Não vai ser tão forte. Mais um Tackle. Perfeito. Boa. Budil. Não vou nem trocar, velho. Nossa. Nossa, mano. Você vem de Budil? Sério? Vamos lá. Flame Charge, velho. Já era. Pode se curar à vontade aí. Não vai ser o suficiente pra me parar. Aí, beleza. Deixa eu ver. Darumaka. Não vou nem trocar de Pokémon. A vantagem de ter aprendido Magnitude, ó. Boa. Darumaka já era, velho. Perceberam que o cara tinha um Pokémon de cada tipo, né? Beleza. E o último aqui tem que vir com água. A gente tem que falar com essa menina aqui. Que vai ter a batalha com ela, com certeza, né? Tem que vir de Ferro Seed, beleza. É grama e metal. A gente pode fazer o seguinte, ó. Flame Charge já era, velho. Dá pra vir com o de Fogo agora e deixar o de Água por último, né? Vamos ver quem que vem agora. Ah, vem o de Água. Não vou trocar. Apesar que deveria, né? Um de Tackle. Aí, deu boa. A Brock Tombe. Beleza. Não foi tão útil. Mais um Tackle. E deu boa. Buzio já era. Buzio também é um baita de um Pokémon, hein? Me interessa. Me interessa usar ele. Aqui, Magma, a gente veio de Magnitude. Oito. Já era. Perfeito. Aqui a gente vem de grama. Ah, não. É fogo? Viajei. Aí. Boa. E aqui vamos dar um Save State. Fechou. Vamos ver com quem a gente vai batalhar. Tá. É contra você. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sair aqui rapidão. Curar a galera. E vamos pra vencer ele, né? Não é nem pra batalhar. É pra vencer, velho. Vambora. E vambora. Time curado. Agora, Save State aqui. E simbora. Vamos lá. Peraí que ele ia dar água, né? Nossa, ele tem seis pokémons, velho. Nossa. Tamo ferrado, velho. Tamo ferrado, velho. Ainda bem, só com o pokémon de AWP de água ainda por cima. Nossa senhora. Aí é azar. Apesar que o level a gente tá na... Ah. Faz a poção. Sério isso. Só pra me ferrar a vida, né? Tá, beleza. Um foi. Vídeo Slowpoke. Cara, eu vou trocar de pokémon. E vou pegar o poor lion, velho. Dá pra vir de frente a tech, né? Pode ser que seja útil. Não é super eficaz, mas é fraco, né? Vem o Pan Sage. Mine Wipe. Beleza. Azul Zen Headbutt. Vai ser forte pra caramba, né? É. Então vem o Legend. Sobrou pro Legend, né? Vamos ver se ele dá conta de roubar os outros 5 que tem ainda. Deixa eu ver. Tackle. Beleza. Slack Off. Ok. Segurou um pouquinho. Mais um Tackle. Ok. Bull 12. Beleza. Perfeito. E Tackle. Nossa, mano. Tá. Eu acho que a gente vai ter que dar uma boa treinada pra fazer o Leader, né? Porque ele, cara, os Leader tem 6 pokémons, velho. Se o primeiro Leader já tem 6 pokémons, com certeza todos eles vão ter 6 pokémons. Isso vai ser extremamente complicado. Então, é o seguinte. Eu vou dar um level up e a gente volta amanhã com um time um pouco mais reforçado. Talvez o Pan seja de Jamais do Padre. Talvez algum outro pokémon de grama que a gente eventualmente encontre nessas áreas aqui. Pra que a gente possa melhorar ainda mais o nosso time aqui, né? Temos que ensinar o Cut pra alguém pra poder usar e poder acessar essa área aqui e pegar algum pokémon mais forte. Mas é isso. A gente se vê amanhã pra ver se a gente vence o Leader de Ginásio.